Música Fala ai galera do Youtube, aqui quem fala é o DG do canal DG Tutoriais, valeu! Hoje eu vou estar postando um vídeo de Dark Souls, estava só fazendo uns ajustes aqui para que o vídeo seja bom, né? Tem uma sincronização boa, agora nós podemos começar, beleza, então vamos lá, está tudo certo, hoje eu vou estar ensinando o que galera? É, no último vídeo eu falei que estava querendo equipar um escudo, o escudo é este daqui, tá? Aqui ó, é o Tower Shield eu acho, Tower Shield, Tower Shield mais 3 que eu coloquei. Aqui ó, ele tem essas qualificações aqui, ele é muito bom, velho, eu acho muito bom, porque se for pensar, os outros escudos, como por exemplo, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui, ah esse aqui velho, que eu também falei que eu ia equipar. Ele, mesmo se eu levar dano, não, mesmo se eu defender de um ataque, eu ainda recebo dano, então não dá. O último que eu ganhei foi esse, que eu achei, aqui ó, também não é bom, ele é só bonito. Arc, Arc Drake Shield, que também veio essa Arc Drake, é de Clero né, na verdade. Deixa eu colocar minhas coisas aqui, tá? Vou colocar aqui, hoje eu vou estar ensinando, ensinando não, mostrando o meu jeito de pegar souls, que eu estou com 7 mil ali, mas é porque eu não tive muito tempo para jogar o jogo. Vou estar ensinando aqui como pega, valeu? É, deixa eu só ver se tem um bicho aqui. Ah tá, as minhas armas, que eu peguei novas, que eu enfrentei bosses e tal né. Na verdade eu enfrentei, deixa eu ver aqui quantos bosses, eu usei duas souls de bosses já. Então, 2, 4, 6, 9, contando com esse aqui. Então tá, as minhas armas são novas né, na verdade, que vale a pena mostrar. Essa daqui eu achei muito doido, essa ó, Blue Moon Great Sword, é, cadê a outra? Essa aqui, Pulse Ultra Great Sword. Pulse é um cavaleiro platinado? Platino? Ah, não sei. Ele é meio bronzeado, não sei. Ah, esqueci o que é que fala, velho. Mas ele, a gente enfrenta ele lá ne... Lá, 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 lá. A gente tem duas opções de enfrentar ele, na verdade. Uma é até aqui perto. Mas eu não vou mostrar não. Isso aí pode ser para o próximo vídeo. E essa daqui que eu estou usando. Ainda recebi a... Cadê? A Twin Blade. Aqui ó, vocês podem ver a Twin Blade. Mas ela não dá para equipar ainda, então... Então vamos lá. Eu vou estar usando... Ah, e Dragon Rider. Então eu matei 13, na verdade, né. 13 bosses. Até agora eu acho que é 13 mesmo. Dragon Rider. Não é bom. E... Blue Knight que eu estou usando, que ele é bom. Então vamos lá. O lugar para fazer isso que eu falei, vai ser aqui ó. Scenaries Rise. Beleza? Nesse lugar, gente... Vocês tomem cuidado aí para não sair investigando tudo assim na hora que vocês querem. Por quê? Por causa que... Nesse lugar tem o... Um boss que é bem difícil. É um dos greats, né. Great boss. Que é o The Lost Shire. The Lost Basile. Que eu vou ver aqui, mas eu tenho que sair desse bicho aqui. Lembra aqui ó. Scenaries Rise. Aqui ó. É aqui ó. Sigam os passos do mestre ó. Possivelmente aqui não vai ter bicho, porque... Não sei. Eu esqueci. Não esqueci não. Eu não sei por que disso, mas eu acho que não vai ter bicho aqui. Eu já matei demais aqui. Aqui ó. Aqui vai ter o Lost Scenaries, tá. Então vocês tomem cuidado. Eu vou estar mostrando onde ele está. Eu já enfrentei, né. Então não tem problema. Aqui vai ter... Quarto ar... Esse aqui caiu. Então é por isso que ele está aqui. Vai ter quarto ar... Quatro arqueiros. Aqui. Então vocês tem que tomar cuidado. Tenta chamar a atenção de um e... E é isso aí. Porque pode... Dar sérios problemas aqui. Então aqui ó. Eu vou estar usando o elevador. Se o elevador não tiver, vocês ativam por aqui. Tá. Então vamos lá. Elevador. Lembrando que tipo... O elevador vai ser uma parte importante do vídeo. Tá. Vocês vão entender o porquê. E isso eu não estou copiando de ninguém. Gente. Não sei nem se tem no YouTube isso. Eu... Sem brincadeira mesmo. Eu não sei se tem no YouTube. É por causa que eu... Eu mesmo que fiz esse negócio aqui. Então é aqui mesmo. Aqui ó. Faz o seguinte ó. Vai no elevador de novo. E sai. Aí o elevador vai subir. E vai ter esse poço de água aqui. Esse poço que é importante gente. Então vamos lá. Lembrando que tem que ser... Se tiver menos espaço. Menos peso. O meu está 93%. Mas tenta ficar menos peso. Para você poder correr. É esse bicho aqui ó. Tá. Vamos vazando aqui. Ele me lembra muito um bicho aí de... De um filme que eu assisti. Realmente me lembra. A primeira vez que eu vi eu até falei que ia descer. Aqui ó. Fica bem aqui posicionado e defende. Tendo um escudo bacana. E tal. Ele faz essas coisas aqui mesmo. Tá. Ele tem... O objetivo nosso aqui é o que? Fazer ele cair na poça. Fazer esse bicho. Lembrando que nessa área tem quatro. Suponho que seja quatro mesmo. Aí pronto. Ali. Já é morte instantânea. E eu ganho mil e seiscentos souls. Acredito eu que seja mil e seiscentos. Tem mais... Um, dois... Acho que é três. Tem mais um aqui. Ele aqui. Ele é muito difícil de matar. Difícil não né. Na verdade não. Não é difícil de matar. Eu já mato ele. Só que é porque demora um pouco. Por causa que os ataques deles... É... Se a gente defender a gente... É... Esvazia muito rápido a estamina. Então... Tem que tomar uma precaução. Mas a estratégia é essa. Ficar aqui. Ficar bem aqui. Defender. E é isso. Igual tava... Igual tinha no Dark Souls 1. Tinha um sistema lá que o povo criou. Que tinha que abrir um lugar lá como stone. Como a pedra. E aí dá. Esse ataque aqui. Ele que tira a estamina demais. Aí pronto. Ele tem que fazer... Tem que seguir esse trajeto aqui prontinho. Tá bom? Bom aqui que eu já mostro o caminho pro... The Lost... Esqueci o nome de novo. The Lost Siner. Beleza? O Siner. Tem mais um aqui. Então são três. Não são quatro. São três. Tem mais um aqui tá. A primeira vez que eu vim aqui. Eu vim desesperado. Fui lá direto ali. Só que aí a porta tava fechada. Então eu tomei na cara. Morri por causa de três bichos desse vindo em mim. Não dá né. Então beleza. Eu vou ter que esperar eles aqui. Uma coisa interessante é que esses bichos... Eles demoram pra andar. Por quê? Porque parece que uma perna deles são quebrada. Eu não sei... Qual foi o espírito que... Baixou nos caras pra criar um bicho desse. Mas... Não sei né. Não sei. Tá. Mas beleza. O último aqui. E tem uns bichos aqui também. Que são bem chatos. Muito chatos mesmo. Que é... Que eles... Se a gente ataca eles, eles explodem véi. Que não tem como defender direito. Pronto. Acabou. Vou até mostrar que bicho que é. Que eu vou ter que matar um. Eu vou ver se eu consigo... Peraí. Mostrar de longe primeiro. Pra vocês entenderem. Tá bom. Vamos lá. Acho que não tem arma. Acho que não tem flecha não. Ah tem. Aqui ó. Ele tá bem aqui ó. É só ir pro fundo aqui. Que você vai achar. Ah eles ali ó. E esse bicho... Ah meu Deus. Meu Deus. Esse aqui não funciona muito bem assim não. Porque eles... Eles correm mesmo. E ele... Explode igual eu falei. Então é um saco. Por causa que eu morria demais com esse bicho. Tá. Aí ele vai vir aqui e explodir. Ah ó. Aí o bom é que o meu escudo... Meu escudo até que protege bacana. E se fosse outro eu já teria morrido sem dúvida. Então beleza. É só um desses que eu vou enfrentar. Eu né. Porque se for a primeira vez que você usa aqui. Vocês vão ter que enfrentar mais. Tem... É... Deixa eu usar aqui pra vocês entenderem melhor. Aqui deve ter uns três dentro de cada casa. De cada casa. E aqui em cima tem dois. Um de um lado e um de outro. Aí tem... Deixa eu vir por aqui. Porque eu posso mostrar. Aqui. Bem ali ó. Eu vou atacar a flecha agora ó. Ali. Tem uma... Tem uma alavanca que abre aquela porta ali. Beleza. Então... Vocês não podem vir aqui correndo direto. Porque vocês vão ter que abrir. Essa é a minha dica. Pra quem quiser vir aqui né. Não é uma dica. Porque vocês não vão ser burros de não fazer desse jeito né. Mas pra quem quer arriscar. Vai e fome. Mata esse bicho aqui. Pronto. Eu já abri essa porta aqui com a chave que eu ganhei. Enfrentando o boss. Pula bastante o lugar. É... É um atalho anti-perigo né. Na verdade. Então tá. Vamos continuando aqui. 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 São duas passagens que eu já abri. Aqui dentro. É o boss. The Lost... Sinisire. Eu esqueço. Ele fica aqui. Acorrentado. Tá. E aqui no fundo também tem que ter cuidado gente. É... Tem que ter cuidado. Aqui ó. Aqui cadê. Ah não. Confundi. É no outro lugar. Ó. Mas galera. Era isso que eu ia mostrar. Tá. Valeu pra quem assistiu o vídeo. Espero que vocês estejam... Tenham gostado. Não esqueça de avaliar. Tá. Então é isso. Obrigado pra quem assistiu o vídeo. Até mais. Até a próxima. Até mais.